E aí eu sempre tenho o cristal para a proteção. É claro que às vezes você põe um cristal para você falar com mais eloquência, às vezes você põe um cristal para você estar mais bonito quando você vai para o encontro, às vezes você põe um cristal para o seu sexto sentido estar mais forte, né? Eu, quando eu vou atender. E cristal de proteção eu já tenho sempre, porque eu acho que a proteção é necessária sempre, porque a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar na rua, ou o que a gente vai atrair. Então, cristais de proteção que são bárbaros para vocês usarem, tem turmalina negra, obsidiana e onyx, são alguns exemplos. Turmalina negra não é legal a gente colocar na altura do peito, porque ela absorve toda a energia negativa e aí ela vai neutralizando aquela energia. Por isso que em alguns momentos ela começa a esfarelar, ela começa a se partir, porque nesse processo de neutralizar essas energias, ela vai pondo muito empenho energético e ela também vai se quebrando, vai se partindo. E aí não é legal você ter uma pedra como essa que absorve energia negativa para depois neutralizar na região do peito. Isso pode dar uma parada cardíaca, se a pessoa ficar utilizando essa pedra com frequência, tá? Mas a turmalina negra é ótima para deixar no ambiente. Eu posso deixar no meu bolso, de repente. Ela vai estar sempre neutralizando as energias ruins. A obsidiana, ela traz o seu lado sombra para te proteger. Ela faz com que, guiado pelo instinto, por uma percepção rápida, você saiba exatamente o que fazer em qualquer situação de perigo. Então ela te ajuda a ter uma percepção do ambiente, dos fatores ambientais, para que você possa ter um instinto de sobrevivência. É um cristal que ativa o seu lado sombra para trabalhar a seu favor e que te faz vencer os seus medos, os seus bloqueios, as suas frustrações. É um cristal poderosíssimo. Já a obsidiana floco de neve, que é uma pedra preta com umas manchinhas brancas, ela é muito boa para te proteger contra inveja. Protege de inveja, protege de pessoas com intenções negativas. E a Onyx é a pedra do autocontrole. Ela faz com que você consiga se proteger, saindo do olho do furacão. Aquilo que a gente falou, que muitas vezes a gente faz tudo errado, a Onyx vai te ajudar para que você tenha o comportamento adequado, para que você tenha autodomínio. E aí E aí